Até que foi menos pior do que eu estava esperando, foi só o cozinheiro e a galinha Tá, tranquilo, a gente matou bastante deles Reposição, óbvio Tem 14 na guarnição ali, é, não estava nenhum em marcha Tranquilo, estamos vivos, é isso que importa Tá, caras da caraca, agora que eu bati no exército, está vindo para cima aqui A Mulher da Sorte, dizem que aqueles que portam a Mulher da Sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente Elmo da Discord, esse Elmo da Discord, o Surrado foi um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos Que distraem e perturbam qualquer agressor Beleza É, não vou enrolar mais aqui, porque eu preciso de gente lá na frente, porque eu tenho que manter a pressão, viu Então, vem vindo para cá já Glibfute, vamos colocar esse aqui E a aventura continua Mas esse não é o final da minha história, meus caros raflens Então, vamos colocar os inimigos aliados em volta, dando liderança Velocidade e vigor perfeito Ok, tudo bom Já a cama, vamos colocar mais vida Pra você que coloca o ataque corpo a corpo Eu vou marshalar o corpo Deixa um cara aqui pra mim Pode ser... Essa manutenção é muito boa, um curso de liderança Pelo menos eu vou poder fazer um exército pra ele Qual que é a sua magia afinal de contas que eu nem sei, velho Fala que você tem magia ali, ah, é um mix de várias Tem das sombras Ah, é só sombras mesmo Ok Pega a galinha que eu perdi Pega a galinha que eu perdi Duas galinhas mesmo E traz um Warden aí Glibfute, eu vou ter que modificar seu exército um pouquinho mais, velho Pra gente terminar de bater nessa galera aqui É, imaginei que ia estar tipo meio a meio mesmo Vou ter que lutar lá rapidinho, então Vamos lá, terminar de matar esse cara aqui Tá Então, vamos colocar aqui O tanque aqui na frente, né Pra já bombardear os arqueiros deles que chegaram perto A artilheira só sobrou uma viva Mesmo não tendo feito nada da outra vez Além de morrer, né Tá Fica aqui vocês Glibfute Vamos tentar atirar bastante no general dele Os ogro Vamos esperar pra ver onde que vai sair aqui O... A cavalaria, né Já começa Pode atirar nos arqueiros Você pode atirar no... Spearman Glibfute Pode atirar a flecha ali no general dele já Aí tira o viva, hein Olha isso, como é que eles não conseguem atirar aqui, velho Sim, eu sei que eles tem um canhão também Tem o arco claramente livre aqui, que eu tô vendo o arco de projétil Como é que tá na frente? Agora foi Agora foi Ae Agora foi Ae 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 Nos Você pode tirar esses Enforkers? Meio a meio! Nós somos SIGMAS! Meio a meio, é claro! Entendido! Nós estamos abrindo! Atenção! Sim senhor! Vamos matar esse cara aqui só pelo meme! Se parar de brincar de peteco com ele bater, quem sabe a gente mata! Não esquece, o jacane quer ficar brincando de peteco com o cara! Olha lá! Tá levando o cara até a saída o jacane! Vaca! Pronto! Vamos pegar aqui a reposição, mesmo que seja pouquinha É, a gente morreu todo mundo, beleza! Aqui eu acho que vai pegar reforço da guarnição, né? Aí é um problema! Porque se pegar reforço a gente não consegue brigar, é muita gente ali Então o que a gente faz? A gente acampa aqui Porque ele não tem mais exército, certo? Só tem esse! A hora de conversar é feita! Ahn, ele tem outro full stack ainda em algum lugar! Aqui em Zivorak Ou aqui uma torca Ele tem algum exército! Império, já que você tá sem fazer nada aí, cadê você? Ataca essa parte de baixo pra mim aqui Dá uma acampada aqui atrás E aí quando esse cara ali chegar a gente ataca junto Não tem nada que dá pra recrutar por um turno aqui Só milícia Então já dá uma ajuda O que o imperio quer dizer? Sim, meu lord É hora Sim, meu lord Sim, meu lord Sim, meu lord Vai para as províncias Aí no próximo turno a gente ataca a Keindorf com dois exércitos Aí eu acho que eu consigo pegar tranquilamente Vambora Esse que dá pra ser feito Meu cachorro faz isso na velocidade Mach 5 Vai água em tudo Então, mano É sinistro Quando eles vão se secar, velho Os caras balançam pelo Molha o quintal inteiro Inclusive você E aqui hoje O cachorro entra aqui em casa Mas tem um portãozinho que vai até o quintal E se esse portão estiver aberto o cachorro entra na casa Aí o pessoal de boa almoçando aqui em casa Hoje meu cachorro daqui a pouco aparece nas salas Deixaram o portão aberto Ele estava com medo da chuva e ele entregou aqui em casa É, velho Ah, eu também tenho dó, né Mas o povo não gosta de deixar o cachorro dentro de casa Na verdade nunca deixaram E aí não tem esse costume Então não fala que não pode Então tem que respeitar, né, velho Mas na minha casinha no futuro Se tudo der certo Eu quero ter a capacidade de deixar dentro de casa Sem que ele destrua tudo, né Que ele consiga andar pela casa pelo menos Porque quando ficar com medo assim se coloca pra dentro, velho Pô, mal dó deixar Bichinho chorando lá fora Enquanto tá caindo o mundo de chuva Vem! O treinador não se permita descansar Mente vazia é a oficina do diabo Passou vários turnos em atitude de marcha Silvana foi destruída finalmente Tá, Glibfoot Agora é hora de pegar a cidade Antes que volte aquela patrulha deles Peraí Peraí Tem reforço da superfície Então Sim Um plano somente Não tem belt Você pode ficar acampada aqui pra você não tomar muita atenção Depois você vai vir aqui terminar de recrutar pra mim essas unidades aqui, caro pra caramba, inclusive. Tem que até aumentar a capacidade de fazer dinheiro aqui. Aqui no... Ah, a estrada aumenta a capacidade de fazer renda na província, né? Eu vou precisar fazer essa aqui, então. Então já faz aqui um nível da estrada. Quando a gente pega o level 3, que aí vai aumentar a capacidade do ouro. Então deveria estar maior o negócio do ouro aqui, não? Porque a gente pegou o negócio de aumentar... A parada do... De ouro. Não pegou? Aqui no... Glybfoot? Ou é pra ver esse local? Só não lembro. Ah, não. Não, não, não. Acho que a gente pegou alguma coisa que aumentava a renda de ouro. Ou era comida? Acho que era comida. Não, a renda gera pra todas as construções. Ixi, então nem sei, velho. Você viu ali, velho, a tecnologia? Regeneração pra todo mundo, velho. Quer dizer, acho que é só pra general, né? Ah não, todos os exércitos. Caralho! Na corrupção do caos em todas as províncias, né? E aí tem esse pequeno porém. Tá, vamos aqui pegar a Kendorf agora então. Eu vou ter que lutar, porque senão vai morrer todo mundo na resolução automática. Então vamos lá rapidinho. Esse morteiro vai ser bem chato de alcançar ele, velho. Tá, fica aqui vocês, pra gente bombardear eles lá. Vou chutar com alcance das torres. Não tá tão longe ainda o arco, então vamos voltar aqui. Esperar as unidades de vida cheia pra entrar na briga. Os ogros podem ficar aqui atrás também. Tá, tá. Beleza. Pode atirar aqui, hein? Como é que tá o alcance? Ah, tá grandinho já. Atirar esses handgunners aí. Mas se você for entrar na Toei pra atirar, não precisa. Não! Ele atirar na Toei, consegue? Sim, senhor! Vamos lá! Então eu vou mostrar os montadores de suína pra vocês. Atirar! 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 Hum... Potência? Mas por que você não ataca a muralha, velho? O que acontece? Não ataca a muralha, não ataca a torre... Quebrou. Tem um ponta XZ e parou de funcionar, velho. Aí é fácil. Agora a artilharia que não prestava estava prestando aqui. Olha o que que atira. Aqui os montadores de suína, né? Pra vocês verem. Não esqueçam os ogros. Aqui, ó. Pega os raflis montados no bacon, mano. Brabo. Com porrete em cima ainda. Será que deixa você parado e você atira em alguma coisa? Pior que não. Vou acelerar até os caras explodirem aquela parte da muralha ali. Acho que eles conseguem. Ainda mais que eu já acabo bufando a... A parada aqui. Vixe, o morteiro está alcançando todo mundo aqui, hein? Vou voltar um pouco. E aí, Matheus. Boa tarde. E aí, Matheus. Boa tarde. Vamos ver. Simplesmente não está afim. Você pode voltar aqui também, hein? Pra não tomar tiro desse morteiro aí. Adorei fazer ele gastar munição na gente, mas... Não vale a pena o risco. Agora pode continuar bombardeando ali, que você consegue, né? Sucesso. Fica aqui pra dar uma munição pra ele. Vai lá. Sopa na muralha até que ela derreta. Se a gente quebrar as duas vai demorar um pouco, então talvez eu quebre só uma. Porque eu queria atirar esses caras aqui de cima. Se o outro que eu não atirasse, né? Será que se eu vier aqui mais pra direita e chegar bem perto, colado, ele acerta? Vou tentar, senão vai demorar muito, velho. Só não quero que você se jogue nos pingardeiros, né? Senão é meio lute pra mim. Como sopa derre de concreto fica a dúvida? Então, né? É uma... Um mix especial, velho. Acho que ele simplesmente não ataca, velho. É o palpete que eu estou tendo aqui. Tipo, ele tá atirando, parece. Eu tô vendo o projeto saindo, mas... Ele tá chegando perto pra fazer isso? Eu não tô entendendo nada. Ah, agora tá de boa. Ele tá atirando. 50... Agora vai mais rápido. Vou perder uma vida do tanque fazendo isso, mas vambora. Legal a gente tá pintando a muralha que eu sopa. Aqui ainda tá nessa torre segurando... Opa! 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 Deste, velho. Sim senhor, rapidamente! No lingo! justナícil! O N手 andras dizendo que seus operadores é vos? Enraão! Chuay GPS, assinar! Sim senhor senhoromnia! Percadão! Começando posição! Agora que abriu aqui, vamos guardar aquele mortero lá atrás. Eu não queria entrar para atirar no mortero. Por que agora você parou de obedecer as ordens de atirar no normal igual a qualquer unidade normal que atira? Enfim, vamos para cima, tem um que está trolando. Manda as militias aqui na frente. Fica parado aqui e você atira em quem estiver com vontade. Eu nem vou falar para você atacar. Toda vez que eu mando você vai para outro lugar. Estou preparado! Tente no ar! Vem aqui meus Wardens, vem aqui vocês. Não tem que ligar! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! O seu pirata! Não tinha lido ninguém. Sim senhor! Rápido! A velocidade! Formação! Marcha! Vem! Formação! Marcha! Vem! Sim senhor! Pegue a terra! SIGMA! Marcha! Marcha! O que você pediu? Rápido! Marcha! Para o Emperor! Estamos prontos! Vamos! Sim senhor! Para a batalha! Pegue a posição! Vamos agora! Rápido! Eu vou vir para cá vocês! Vou vir aqui para vocês incomodar os pingardos que estão lá em cima. Consegue dar um tiro ali atrás do Bifute? Aquele morteiro ali Beleza, bom, você consegue acertar lá, então vai tirando ele pra mim Quando o patroqueteiro chegar aqui também vou mandar pra ele atirar Ogros, venham pra cá Nossa glomera aqui que tá vindo tiro do morteiro Ela sobe aqui vocês Sim, meu Deus, venha o Imperador Agora vamos tirar o objetivo, General O que você pediu? Nós somos Heirs de Sigmar Agora vamos estudar Pelo amor Precisa para combate Morte, traitor, espere prontas prontas Nós somos Heirs de Sigmar Só foi começar a brigar que desejou atirar agora Que levante Nós estamos Temos Luta Pela Morte Leque Morte Morte Onde Morte Aguí Agradecimentos Morte Cuidar Morte Lutando Eu não tenho nada na sua frente, por que você não atira, velho? Formação! Vá! 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 Agora! Vá! Vamos entrar lá para acomodar eles. Bogus também. A velocidade! O que você pediu? Nós abençamos! Para Heldenhammer! Nós abençamos! Está em posicionamento! Sigma! Vá! Vá! Bate aqui agora! Entendido! Sim senhor! Nós abençamos! Por favor! Vá! Nós abençamos! Nós abençamos! Nós abençamos! Para Heldenhammer! Vá! A situação está difícil! Vá! Cadê a galera da comida? Atrás aí também a comida! Patrulheiros podem ir para cá! Nosas armas são suas! Ataca! 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 Estão por aqui! Agora! 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 Estão por aqui! Soltantes do Império! Rá! Agora! As armas são suas! Sim senhor! Espere! 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 Vem pra cá, precisa passar pra cá. Ataque! Sigmar comandos! Me diz que você consegue, por favor. Eu gostava tanto desse tanque, mas agora ele está só me dando muita certeza. Ataque! 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 Sim, senhor, rapidamente! Entendido! Ataque! 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 Entendido! Vamos agora! Sim, general! Sim! O que você pediu? Pronto para a guerra! Sim, senhor! Pronto para a guerra! Pronto para a guerra! Sim, senhor! Nossas armas são suas! Pronto para a guerra! Pronto para a guerra! Pronto para a guerra! Segundo para a guerra! Sim, senhor! Vem pra cá! Pronto para a guerra! Pronto para a guerra! Pronto para a guerra! Agora! Pega esse morteiro, pelo amor de Deus! Pega esse morteiro, pelo amor de Deus! Estou bem triste que estou performando esse tanque nessa batalha, viu? Pega esse morteiro, pelo amor de Deus! Sim, senhor! Pronto para a guerra! Pronto para a guerra! Pronto para a guerra! Pronto para a guerra! Pronto para o Tres 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 T É hora de recrutar Sim, meu senhor É perigoso Esses ladrões que eu só não gostei que eles não tem ataque perfurante Eles podiam ter, velho Acho que ficaria decente pra ficar igual aos ladrões estinhosos, né, velho Bom, esse aqui não vai ajudar muito pra você porque você só tem um arqueiro Então não vai fazer diferença pra você Pega mais um montador de suíno E vamos pegar... Dois ladrões só por causa de espereitar A gente troca por uma dessa milite aqui O que? Para as províncias O que? Não Não Ok Não O que? O que? Eu preciso aqui de 2.400 Eu consigo no próximo turno quase É, não que o canal pequeno foi improviso Mas tipo assim, né Quando você tem o... É tipo um estudo de rádio, tá ligado? Vamos supor que cada um tem uma rádio Explicando mais fácil aí um exemplo um pouco mais antigo, né Mas dá pra entender também de PC, né Cada estudo de rádio tem a sua qualidade de equipamento Algum vai ter um microfone melhor, um fone melhor Então o equipamento faz muito a diferença, obviamente, né Não é só a pessoa, a pessoa, obviamente, é 90% do conteúdo, né Porque você não fica pra assistir aqui por causa do jogo Acho bem difícil, pelo menos as lives que eu assisto eu não assisto por causa do jogo Eu assisto por causa que eu gosto da pessoa E... Os dois outros 10% é o bônus, né Ah, a live dele tem a qualidade boa, o som é bom Coisa assim, tá ligado? Também ganha Caneferata agora, hein Aí fodeu Chacoalhoços agora também Por isso que não é bom fazer a linheta militar no começo Mas é meio que defensiva também e arrastar pra essas guerras Nem perguntei porra se vai ser a 19 hoje Provavelmente vai ser a 19, né Pois é, esquece o corpo mortal, velho Mas fazer o que, né Enquanto o cara cada um tiver em pé ele firme forte E eles pegaram o ouro agora também Então vai ajudar bastante eles a fazerem mais exército A gente não precisa se preocupar tanto Dá pra continuar focando nessa guerra aqui O Império liberou o Kurt Helborg Os Desaparecidos Eschen A população de um dos seus povoados está sumindo gradativamente A noite que guetos, os trídeos inteiros, sambonados É a única pinça deixada para os cidadãos que restam É um símbolo triangular borrado sobre uma parede Ou portão próximo Pô, fiquei triste que agora que os cara Devastou a cidade que eu queria pegar ali, velho Um Comet O que o Imperador quer dizer? Então... Enquanto! 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 O Sigma nos compreende! Enquanto! Enquanto! Eu vou poder segurar eles aí Por um momento Só para eu poder Terminar de pegar aquelas províncias Ai 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 Homem árvore 300 custando 160 Nesse exército aqui Dois 15% de manutenção Enquanto eu não pegar comércio Não vai dar para pegar esses homens árvores, velho Recruta mais uns Wardens para mim Para substituir aquela galera que eu perdi lá Para colonizar provavelmente a gente vai precisar de mil e pouco ali, velho É uma grande área de 160, né velho É, dá para pegar uma, velho A gente vai pegar duas A gente vai pegar duas Quem chamou? O Empire Só precisa de dois Ward aqui, né? O Empire É Espero que tenha dinheiro para... Para fazer depois o... Para fazer depois o... A guarnição Ahn... Se eu quisesse fazer comércio com os anões Seria maravilhoso, velho Mas eu preciso esperar eles pegar Barak Var Quem chamou? Ordem Dourada Eu adoro pegar o forte de vocês aí, né? Mas por enquanto vamos ficar com um comércio aí, ligado Hochland aqui em cima também Está meio ferrado, mas aceito comércio Beleza Bom, felizmente a internet não caiu mais, né, velho Então acho que estamos safe para o co-op hoje Deixa eu até mandar mensagem aqui para ver se está ok As 7 horas hoje de novo Ah, motos aí nada, velho, está safe Barak Var foi de base Clã Vucoso está aqui com o negócio dele de esquema escravo do exército Treinamento de disparo Além de arrasar o inimigo quando acertam, as equipes de artilharia também são definidas pela cadência Quanto mais acelerada, melhor Redução do tempo de recarga, mais 8% para unidades de artilharia E foi a facção ainda do... do Gorbadia que pegou aqui O Gorbadia é preocupante, velho De ser ficar forte Quanto que eu preciso aqui? 1.100? Bom Dada a força que eles estão e não tem nenhuma presença militar embaixo Eu vou chutar aquele ali de cima, é o único exército que eles têm, vendo Se for o único eu posso colonizar de boa aqui Só atacar esse cara aqui, né Peraí que eu já luto Está subestimando muito meus hobbits em máquina É uma porrada isso aqui, velho Mas... Que o exército de cara que hirne afaste eles, velho Você vem pra cá E vamos lá bater nesse cara aqui e pilhar pra ganhar 6.000 aí Que eu vou adorar gastar esse dinheiro Só esperar a cara terminar de andar ali Agora a gente tem bastante cavalaria pra pegar esses arqueiros dele, velho Tá Vamos colocar os montadores de suína aqui Calção de guerra aqui Lembra de colocar dois de cada lado, porque vai que... Você vai saber de onde que vai vir os arqueiros deles, né O ladrãozinho fica aqui, escondidinho Não vai ter como esconder quando vocês entrarem lá, mas... Esconde o que der O cara que leva o banquete fica aqui Esconde com o arqueiro aqui E... Sim, meu senhor Para a batalha Sim, senhor, rapidamente Sim, general Sigma chama Prontos para a guerra Nós abrimos Sim, senhor, rapidamente Entendido Tem cuidado ali no começo, que... Tem um high ground deles ali Vou dar vacilo no meu cachorro Se ele não virar um sauro pavoroso, vou processar Tá certo Tem mais que fazer isso mesmo Imagina um sauro pavoroso em casa, que top Imagina um sauro pavoroso em casa, que top Cadê um monte de arqueiro? Nossos instintos são semelhantes! Prontos para a guerra! Morra, Pathfinder! Morra, morra, morra! Show-nos o foco! Sim, senhor! Nós obedecemos! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Descobre-os! Descobre-os! Não desculpe-os! Não desculpe-os! Não desculpe-os! Nossas armas são suas! Minha garra, Morra! Show-nos o foco! Sim, general! Ataca! Sim, senhor! Rapidamente! Escolhe-os! Quinta-os! Quinta-os! Sigmar nos guia agora! Traga-os ao seu dia! Quinta-os! Quinta-os! Para a batalha! Nós obedecemos! Vamos! Pegar esse morteiro ali atrás ali! Vem pra cá! 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 Sígma! Sigmar! Você desculpe-os! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Cê! Veja o morteiro! Sim, General! Nós servimos o Emperor! Nós somos Heiros de Sigma! Vamos levar o Porquinho para a batalha, vamos lá! Porquinho que não luta bem vai virar isso aqui, olha! Os caras saem putos no vestido! Pega aqui os suínos! No nome dos Comets do Twin-Tale! Os caras saem... por guarda-nos! Os caras saem! Virem! 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 Os soldados do União! Os soldados do União! Se bem que de vez em quando está pegando aqui, olha! Tem uma recarga, só não fala quanto! Tem que dar uma cura... Ah, eles não falam recarga para mim, só duração! Interessante! Bom, é isso! Deixa-nos mudar! Sim, meu filho! Então? Nós marchamos! No marcho! É, eles têm algum exército pequeno em algum lugar ainda, velho Eu vou deixar ele em marcha aqui, perto desse Só pra proteger, já que a gente tá sem nada aqui Pode colocar a guardição aqui agora com o dinheiro Agora deve ter aberto várias opções de comércio aqui, né? Vamos ver, ó, Império é a primeira Cor do comercial Nossa, a gente vai ganhar muito dinheiro, velho Nossa Estou pronto para nadar em dinheiro, por favor, velho Por favor, me deem dinheiros Bretônia Ah, é alto ainda, que delícia Não, calma aí, velho, calma aí, Bretônia, Bretônia 3 mil, 3 mil, Bretônia Não, oferta não, tá doido? Exigir 3 mil Papai Quem mais? O Incidente não, esses elfos aqui Eles gostam da gente até Dá pra tentar pegar uma cor comercial Ou não, por enquanto não É, acho que é isso Tá, ainda vai subir daqui a pouco, hein Quarnição aqui Fazer que você ganha esse Entregar uma cidade para o Império Tesouro, um pouquinho E a chance deles me mandarem uma unidade de suprimentos imperiais Igual àquela mecânica do Marcos Ulfhard Aqui não compensa colocar level 4 Porque não tem guardação para o level 4 Melhor esse daqui Ah, Drakenhoff A gente poder colocar level 3 Devido a problemas de guarnição Aqui A guarnição aqui Se bem que Tire esse daqui Melhor esse daqui A gente coloca esse lado level 3 Para aumentar o dinheiro da província Aqui a gente coloca decreto Aqui Para aumentar o que a gente ganha de comércio É, eu pretendo colocar uma Catedral de Sigmar lá Por enquanto eu estou focando mais em dinheiro Tracking off Eu nem vou construir Recrutar nada aqui Então pode tirar isso daqui Eu já tenho aqui embaixo Level 3 Aí eu já construí ali o negócio Você vê que é level 3, né O altar de Sigmar Exatamente Melhor esse daqui Depois eu coloco a estrada lá Adoraria pegar esse tesouro de 20 mil Ali embaixo O que o imperador pede? Eu sou Beligar Droog Anand E o que a gente pode fazer? Eu vou marshalar a galinha Daqui a pouco Chega as galinhas E as grandes águias Para substituir O imperio Togou esse exército aí Na cidade que eu pedi para eles atacar Só bora Bastante barba longa aí Nos anões Estou gostando de ver Bastante matador no húngre Adoro ver isso aí também Agora que eles pegaram Um monte de combate Que eu falei Espero que eles montem Exércitos melhores aí Do que além de Só matador Porque só isso aí Não vai adiantar não Fico feliz que a Neferata Está mais agressiva Nessa campanha Porque as outras Que eu joguei Ela só fica uma parada Essa aí é a patrulha Ah, então acho que a força Estava aparecendo Da patrulha O único exército Que eles tinham Faz sentido Matar a Neferata Agora não Porque eu estou Quem ganha 500 Fronteiriço Mas depois Quem sabe Provavelmente vou ter Que ir lá ajudar mesmo Ela aí Ela é forte Ela está nível 20 Meu Deus Ela está nível 20 É sério Eu vi bem rápido Ali Não é possível Ela está nível 20 Eu não estou nível 20 Cadê Ah, que susto 12 Caraca Por um momento Eu fiquei em choque Coloca mais vida Aqui para o Jacquin Aspiragem está muito boa O cara que a gente pegou As lageras em cima Tudo bem Está você Quantos povoados Esses orques tem Seis Sim, meu lord O império provavelmente Vai pegar As lageras deles Aí depois Mas agora que eu estou Aqui perto Eu não queria Que eles pegassem O que eu queria Ganhar O dinheiro Dessa pilhagem Eu vou marshalar O bed O sigma Compels O que colocar mais Ordem pública Seria uma boa Eu tenho a impressão Que a live caiu A live caiu Aqui apareceu Para mim Bem-vindo A sala de chat De novo A internet Quando aparece Isso a live cai Eu, hein Mas o que está acontecendo Meu Enfim Esse tesouro aqui De 20 mil E eu acho Que eu não consegui Pegar com esse exército Aqui O The Grilled Foot Provavelmente Que eu consiga É o seguinte The Grilled Foot Fica aqui Mais um turno parado Precisa pegar esse tesouro E no próximo turno Você já está full Vem pra cá Não entre na província Senão a patrulha Vai te atacar Olha lá Esse exército Que está sendo feito Bom, é isso Bastante coisa Sendo melhorada Aqui e ali E é isso SK é só o chat Aí é coisa da Twitch Tem nada a ver Com a minha Transmissão Quando o cara Transmissão É culpa minha Cara, que os anões Estão deitando Os orcs na porrada Mesmo sem a taverna Agora, hein A gente só achava Que era por causa Da taverna Que eles estavam Deitando toda a campanha Os orcs Mas não, velho Eles estão Deitando os orcs Na porrada Sem a taverna Só bora Confederação De Karakkadren Com os anões Ok Basicamente Só serviu Para eu entrar Na guerra Com a Neferata Então, né E agora Só eu Estou em guerra Com a Neferata Não tem mais Karakkadren Segurando Aí Fudeu Meus amigos Construtor Construiu Sobre os ossos E os restos De seus inimigos Derrotados E se depreende Das regiões Com o prendamento Das construções Custo de construção Menos 3% Para todas Construções Renda gerada Mais 3% Na província Local Ataque-se aqui Aproveitar que não está com ninguém A gente já passa o carrinho Aqui para pegar a cidade Para a gente Põe minha defesa corpo a corpo Para você Aqui para você Defesa corpo a corpo Também Pega esse tesouro de 20 mil Que se você conseguir Eu acho que deve dar Céu da Pirata Oculta E Céu dos Piratas São alguns dos lugares Mais sorrateiros do mundo Onde a riqueza dos bandoleiros Encontra o refúgio secreto E proteção feroz Parece que hoje Seu dia de sorte Pois seu atalaya No cesto da gávia Avisa que encontrou Uma pequena caverna insular Onde há um navio negro Atacado O navio pertence A uma infame frota De piratas vampiros E há marinheiros zumbis Carregando bols de tesouro Para dentro da embarcação Neste exato momento É uma oportunidade De obter uma bolada Mas não espere Que esses cães do mar Desvivos Abra mão de tamanho e riqueza Vambora Ah, dá pra pegar Todo mundo aqui Na resolução automática 60% pra gente Os exilados Do mestre do banquete Ráfens das terras escuras Esses ogros Libertaram seus Pera Free der Tá, libertaram Seus Carcereiros Ráflins E escoltaram eles De volta para o Muti Onde eles agora Servem como os guardiões E são muito bem Alimentados em retorno Enseada pirata oculta Enseada serviu de depósito Para enormes porções De tesouro e itens Roubados dos quatro Cantos do mundo Mas chegar até lá Não era fácil Quando o almirante vampiro Ao lembre do navio negro Viu você chegar Não pensou duas vezes Convocou uma horda de tripulantes E criaturas sombrias Para a batalha Após derrotar Os flubosteiros mortos vivos Você saqueou o navio E a caverna oculta O resultado De volta com o Glebe Foot Melhor o porto Quem chama? Permeter a posição O campo de guerra é fácil Ser um covarde Com tudo a sorte Certamente favorecerá Os campeões Que decidirem permanecer Em batalha com suas tropas Para dar mais resistência Para a galera que estiver brigando Aí aqui você Passa Passa a artilharia Para cagar um gos dela Pega a galinha Esse cara aqui tira Eu já tenho seis Eu já tenho seis warden Duas águias Eu perdi um cozinheiro Também Gengimenta e nomada Provavelmente eu passaria Esse cara aqui Para botar exército Para pegar outro cozinheiro Que falta Eu poderia deixar quatro ogros Também Mas aqui eu substituiria Para colocar quatro ogros Acho que um Halfling Ranger Que aí fica um exército Mais porradeiro Aí pega esse ogro aqui Vou botar a Glibfuch Lá pra bater na Neferata Porque A gente vai brigar com ela Inclusive você Meu queridinho Vai pegar a Neferata A nós Eu entro quem é com essa galera Se eu entro quem é com eles Alto Não Então calma aí E se Eu te oferecer Uma graninha Caraca velho Preciso ser entro quem é com ele Ah eu deixei só uma galinha Ah então acho que eu vou tirar outra águia E colocar Eu devia ter feito isso agora Ah eu tento recrutar outra galinha No caminho lá velho Agora já estou ok aqui Era pra ter pegado as duas Cometi erros Pegou a missão aqui E aí Ufric Beleza? Tá vamos focar em melhorar As províncias aqui da direita Que é pra onde a Neferata está querendo vir Pode melhorar o negócio de ordem pública Que vai liberar Ranger Pra recrutar aqui Ah eu vou conseguir defender Ele tem que ir aqui em Rolf As duas studs pequenas ali Esquece Não vai dar não Ah Esse dinheiro aí agora que sobrou Acho que eu vou guardar Minha reina Midland Está em guerra com a Bretonha? Não Então não Dessa vez não Boris Hoje meu voto é não Tá só passa o turno O cotô que eu já mexi né Eu vou tentar e pegar Mírmides ali, né? Se o Império não pegar antes... Essa Bruminski tem que colocar uma estrada, com certeza, as duas aqui, porque é grande pra caramba essa região. Ryklund quer entrar em guerra com os Homens Fera. Nem sei onde tá essa tribo, velho. Fodeu. Eu acho que ali provavelmente eles colonizam, velho. Ah, Jato Stogueira tem, beleza, então. Fizeram paz ali agora, Boris e Brettonia, muito bom. Que aí eu posso fazer comércio. Ó, o Zulfbar tá indo pra cima, lá, conforme eu pedi. Espero que ajude. O Neferata voltou. Volta mesmo, minha filha. Sai fora. Império, qual a chance de você deixar a cidade pra mim? Só por mera curiosidade, assim. Até te ajuda a pegar ela, velho, aqui, ó. Fica do lado dela pra você pegar. Você já pega ela aí, a gente luta junto, show de bola. Já que a Neferata voltou, então, peraí, pega a galinha aqui, tira uma águia. E aí você, sai passando, correndo aqui agora. E você também vem pra cá. Melhor essa guarnição aqui, porque os orcs vão atacar a gente a qualquer momento, tenho certeza. Dinheiro aqui. Você tem a Neferata, império? Não, né? Beleza, mais um acordo comercial aqui com os imperiais. Esses elfos ainda não gostam muito de mim, né? Porra, bicho! Vai, os hobbits estão no top 10 de força, hein? Força 9. Pega nóis! Tá, só passa aqui. Tava demorando. Ai, ai, tá bom. Vai, império. Pelo menos o império tá do lado dela, né? Pra ajudar. Bom, aqui eu nem vou lutar, porque a guarnição tá pequena. Torcer pro império só pilhar, velho. Maldito pegou, né, velho? Vou ter que comprar dele agora. Então, realmente não respondeu nada aqui ainda aí, Frit. Então, não sei, velho. Libertar o Barakvar, ok. É, império, eu acho que você fez merda aí, velho. Você tava com todos os exércitos longe e declarou a guerra em Winstrand? Por que, velho? Ainda bem que eu tava voltando com o Glypfoot já, né? Porque com certeza ela vai mandar um exército pra gente também. Já que tem dois stack. Se eu pegar a cidade dela, eu consegui emendar e ficar vizinho mais de algumas facções. Bichos insubordinados, ok. Vambora. Daqui a pouco tem que montar um terceiro exército, velho. Não, até Praxcaven não, velho. Petição do Muth. O ancião do Muth solicita uma audiência com o Imperador. Ele pede que seja enviado um destacamento à fronteira oriental para protegê-lo contra a Silvânia. A Silvânia é minha, meu querido. Os Haffling temem as proteções dos Volkarstein. Vou pegar isso aqui, velho. Deixa que comam brioches. Há muitos problemas importantes precisando de soldados. Deixa que o Muth convoque seus próprios galos de briga. É, velho. Exatamente. Tanto que eu já fiz isso. Mano, desde quando que eu estou enganado com o Azag? Desde quando que eu estou enganado com o Azag? Eu não estou sabendo. Não recebi um memorando dessa parada. Caraca, velho. Nem lembrava. Ah, eu queria muito comprar essa cidade aí, Imperador. Mas, pelo amor, você tem que pegar mesmo, né, velho? Porque aqui eu ficaria vizinho da Tileia e fazer comércio com eles. O Imperador. O tempo está bem fraco, velho. A gente poderia chutar isso daqui. Mas, com certeza, não deve ser o único, né? Três povoados? Ah, eu vou voltar lá para bater na Elspeth, velho. Só por curiosidade, quero ver quanto que o Império cobraria nessa cidade aqui de baixo, velho. Miro-me-de-ins, vamos ver. Reikland Myrmidens. 16 mil, nossa. Quando você tomou o Guia de Neferatu, você tomou o Azag. Nice. Então é daí que veio. É o Aldenhof, com certeza, cai, velho. E, pera, eu sei que você está se fudendo lá também. Ah, você não está enganado com ele. Então só vai para a Nune, né, velho. Senão você vai perder suas cidades lá. Se eu pôr nem pera nessa campanha, nem sei o que pode acontecer. Esse cara vai vir encher o nosso saco também. Aqui até tem uma guarnição, mal ou menos. Não tem quase nenhum arqueiro, no entanto, para se defender, o que é... Algo que eu achei bem zoado. Deveria ter arqueiros. Pressão minha é a guarnição de vocês em todos os levels não tem arqueiro. Uau, isso é estranho. Isso é estranho, né. Assim, por um lado é bom que não falta linha de frente para bater, né, mas arqueiro é bom para machucar os caras enquanto eles chegam perto. Melhor isso aqui, porque ali em Averheims vão cercar com certeza. Aqui a gente volta por aqui em Wissemburgo para atacar isso por ali, ó. É o jeito. Só precisa de acessar essas tropas do Belegar, velho. Já tenho. Então faltam essas tropas do... Desse cara aqui. Beleza, a gente pode colocar um cara aqui para ajudar a defender. No caso... Esse carinha aqui... Passar umas unidades para o cara aqui depois, né. Quando ele subir aqui eu passo. Cara que Hearn... Apesar de ter essas tropas de você, velho. Real, real. Cara que Hearn não gosta de mim porque eu tenho tratado com o Império. What the fuck? Perder o Império não é perder a campanha. Torna ela mais difícil. Perder a campanha é só quando parece que a campanha foi perdida. Por enquanto é tudo... Mistério. A gente tem que viver o momento. Pronto. Por que apareceu o movimento da patrulha, eu não sei. Ok, três full stacks vindo do Império aí para bater na Elspeth. Tem potencial. Você não vai cercar a cidade que eu estou construindo aqui, né, velho. Isso, que é o brincando de saquear aí. Mais legal. Então eles têm três full stacks, não é só dois, não. Por que são muito burros? É, mas aí é normal, né? Errado é se for esperto. Nossa, meu vizinho hoje está empolgado, velho. Puta merda, velho. Haja paciência. Sigma nos empolga. O que? Ahn... Vem aqui para o Forte, Glibfut. Se você vir andando, você vai até onde? Até o Mult. Eu precisava pegar os cozinheiros, o gerimento é nomado. Não lembro onde que eu peguei eles, né, entanto. Por onde eu peguei os cozinheiros? Deve ser aqui, né, que tem... Ah, é, está ali. Vem até aqui. Vem até aqui. E... Pega esse daqui. Ahn... Homem-Árvore, daria para pegar também, hein. Mas acho que eu vou time Ogro nesse exército aqui, velho. Não vou pegar Homem-Árvore, não. Vem até aqui. Vem até aqui. A nação chamou. Eu vou marcar o bairro. Vamos lá. Só pegar as unidades aqui. Ahn... Passa a águia. Passa esses caras aqui. Passa esse daqui. Passa esse, esse daqui. Me devolvi esse, esse, esse. Esse daqui. Não tem lugar para a partilharia. Pode tirar um desco aí, se ele já é perfurante. Hum... Você vê que isso já vai ter muito ordem, né, velho? Não precisa pegar esses daqui, não. Aqui já tem quatro, aí vai ter dois perfurantes. Tá bom demais, já. É o outro cara que vai de apoio. O que é o Emperor? O Emperor bairro. O Unidade do Empire é a mais abertura contra os nossos inimigos. O que o Emperor bairro? Não, eu não. Você já deve ter, no mínimo, um arco grandão nesse deserto aí. Não espero menos que isso, né. Mas a povoada aí de cima vai cair com certeza. Nossa, tem que pegar a povoada de volta depois. Torcer para que eles devastem ou só pilhem para ninguém vir colonizar depois. Beleza, Helene. Pode ser. Tem que pegar uma torca ali para não perder meu porto, né, velho? Importante. Uma das das mais importantes. Um acordo comercial comushilo com Barak Varg, leves, chileia... Outro. Simplesmente. Acordo comercial para a vitória, velho. Order Tonight unida no comércio, jamais será vencida. Então... Os anões estão pirando aquela cidade ali faz 5 turnos já, eles acham que tem dinheiro ali ainda? Isso, o orc vai em cima do Império. Quais unidades do azar começa? Eu acho que é... Orc grandão? E troll? Alguns trolls? Nem lembro. Bom, conveniência que a guarnição do Império com certeza está mais fraca que a minha. Esse rapaz aí está completamente louco. Olha aí, Zulfbor pegou Green Burluxon, muito bom. Mais um Sr. Lendário para Zulfbor, agora tem dois. Eu confio. Boa, não branco isso aí. Não, olha aí. O Zag está full motivado, velho. É bom que agora os anões não vão ter exército lá em cima para atacar eles também. Mais uma esfera... Que eu não sei onde está. Hum, você não atacou esse cara aqui. Por quê? Bastante uma esfera aqui no caminho, hein? É, velho. Eu vou passar aqui e não me arrependo, velho. Vambora. Estão ali preocupados por atacar o Império. Estão ali preocupados por atacar o Império. Nem vão ver que eu estou chegando aqui na marotagem atrás deles. Enfim, Sigma. Não! Ah, eu não alcanço você, né? Sim, meu senhor. Agora... 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 O que? Mas a gente tenta fortificar se eu conseguir. É que falta dinheiro. Para as províncias! Ah... Bom, acho que... Acho que é isso, né? Tentar atacar o Império no próximo turno ali. E matar esse exército do Luthor aqui. Se der certo, sucesso! Agora o Império veio fumo ativado aqui, hein? Será? Botou um exército para correr. Aí... Fez merda. Aí... Fez merda pra caramba. Vai perder os três full stack. Kurt Helberg e aquele outro cara ali embaixo estão completamente viajando. Desenho, os montadores de frangos são mais fortes que os de porco? E quem que monta frango? Ah, tá. O montador de galinha. Um é antigrande e o outro é antifantaria. Cadê? Os de galinha tem um pouco mais... Um pouco melhor de status. Comparado com o de porco. Mais um é antifantaria e o outro é antigrande. Comparado com o Império. Co Muttaher. Agoraергage-se. Observe o Império perder aquele full stack billy totalmente ali. Ale Haben. Alspet voltou pra defender a cidade dela. Olha ali! Eu acabei salvando os Steckos do Império ainda. Talvez ele nem perca. Não pode atacar esse patroquilhão, querido. Não me importa não. Mas nasce de novo. Adeus El Bigodon. Se o Azag declarou guerra nos anões e ele é aliado a Neferata, então os anões tem guerra com a Neferata agora também, será? Está a colheita se esvaindo. Os comerciantes e pirais e cidadãos estão fugindo e indo para a ilha de Gipfel. É isso que a gente já viu já. Vou tirar dinheiro dos negócios aqui. Vamos pegar esse aqui, né? Vou perder um pouco do meu dinheiro aí. Mas paciência. Não, eles não estão em guerra. Você inconstante. Você vai sofrer! Compreensível até no outro dia. E agora? E agora, meus amiguinhos? Encarar Elspeth com Herói Lendário com 11. Encarar o Full Steck aqui com 20, quer dizer, é a guardação de 14. Vamos para a batalha! Esse cara vai recuar para o outro lado do rio, né? Sempre incrível esse recuar. Daqui não dá para ele voltar, que eu sei. Então provavelmente ele vai querer tentar pegar... Pegar os fortes aqui. Quem chamou? Para as províncias. Ele vai atacar em mar, se ele quiser. Só vem. Então melhorar a Verheim para o level 3. Ou é porque a patrulha não tinha unidade de Hafferens? Porque são dois modos diferentes, né, velho? Do cara das patrulhas, ele fez a patrulha para o jogo base. Eu expliquei aqui nas primeiras partes da live que a gente pode fingir que é o Império mandando patrulha para defender a gente. É, eu não sei se eu consigo atacar ele não, hein, velho? Eu poderia fazer a bait e tentar pegar um exército de emboscada. Para minimizar aí as forças deles. Eu posso deixar esse cara aqui de bait. Qual que é a chance de emboscada aqui? 45? Aqui é 70, ó. Vamos tentar, né, velho? Vamos tentar aumentar o crescimento das províncias. Aqui... Dá para colocar a Catedral depois. Por enquanto tem o Imaculado do Event aí ajudando a gente a segurar um pouco a corrupção, né? Mas não vai ser suficiente. Se bem que... Ao invés de melhorar aqui... Provavelmente não vai dar tempo de melhorar o Aldenhoff, né? Quatro turnos, putz, não vai dar. Mas vai que, né? Eu acho que posso colocar até um general ali para... Ajudar a defender. Mas não nesse turno. Ah, se bem que tem esse cara aqui, ó. O Império! Pegue a defesa! Chapéuzinho de tigela. Bem que você podia fazer alguma coisa aí no Império. Atacar alguém aí de Wacel e não deixar ela ter que fazer tudo. Caraca, o cara recuou com o reforço da cidade e os exércitos do de fora ainda? Ah, era a patrulha, né? Esse recuou com o reforço da guarnição. É, mas vocês vão perder isso aí, velho. Isso a gente vai aparecer aqui agora com dois exércitos para pegar vocês. Eles vão estar meio em conflito, na verdade, né? Porque... Não é de defesa, não. Porque eles vão ou ir lá defender num, ou tentar pegar um agente que está mais fraco ali. Para eles atacar. É, os modos de vampiro aí é chato. Na verdade, os modos de qualquer corrupção é chato pra caramba, velho. Porque, tipo, você consegue cuidar da sua província, mas as do lado aí é outra coisa, né? Dependendo da situação. É bom ver os irmãos dos irmãos... A um está indo para a NUM, ajudar lá. Os dois vão para a NUM. Pro lado isso é até bom. Nossa, o Imperator has ganhado isso aí, hein? Dois full stack em marcha. É de quebrar as pernas deles, velho. E aí, Meg, boa noite. Beleza? O Asag, infelizmente, está um pouquinho... De boa ali em cima, não veio a pressão da gente ainda Ah, isso é uma esfera, eu vi onde estava, velho Puta que pariu Otei, ora, ora, ora Ah, sério que nem buscou, velho Pô, a batata eu vou ter que lutar agora Na real não preciso lutar, na real, né Dá pra matar todo mundo Só não vai sobrar ninguém vivo Eu quero que realmente morra o exército inteiro Se eu lutar, não vai sobreviver Quer dizer, vai sobreviver pra caramba Tá, já coloca aqui Essência magia, essência física Cadê o co-op? É às oito horas hoje Jorim veio no chat falar aí Ah, coloca aqui defesa corpo a corpo Põe defesa corpo a corpo aqui também Quanto que a gente gastava pra vir aqui? Tudo Eu gostaria de ir ali, pilhar e sair fora Mas aí fica meio difícil Porque eles conseguem atacar a gente com certeza, velho O que o imperio pediu? Então, batalha? Ó, Zag, dá uma guardada aí, por favor, velho Deixa eu só matar esses caras aqui, velho 5 mil de pilhagem, eu atrapalharia o que aqui? Tiraria a forja, provavelmente Bom, se o imperio cercar, ele consegue pegar bastante gente do lado de fora aí, velho Ele ainda tá aqui só com... é, um stack só Bom, tempo real, vamos colocar aqui o santuário de Sigmar Apagar a Imaculada Então Dúvida se eu vou ali e faço isso, mano Eles vão pegar se eu fizer isso Desistir de pegar o seu portão, viu, Baltazar Gelt Porque achei que ia ser mais fácil de pegar, mas a gente é quieto Só quero fazer aliança com você Que aí eu posso repor um exército aí na sua província Eu vou marshalar os homens Sim, meu senhor O que o imperio pediu? É o tempo É para o melhor, agora Isso vai bolsar a nação Agora? Você perdeu um cara desse aqui, né? Dois turnos pelo global é meio complicado Bom, esse cara não consegue descer aqui porque tem a nossa cidade Então ele vai ter que vir para cá ou para cá Então ele talvez caia na nossa emboscada Vamos torcer Rolaria para vir recursos Para as províncias? O que o imperio pediu? A nação se chama Vão vir 765 doses da vacina para cá na cidade? Top Aqui eu nem sei quanto que vai vir E lá vamos nós Caralho O imperio acabou de mandar a jogada da partida ali agora, né velho Ele matou o exército inteiro dele Mas mandou a jogada da partida Aliança militar Você tem que ganhar com o Tileia Aí é complicado E agora é que a gente se fodeu, gente Ai Deixa eu ver o que ele tem Um monte de rapazes Waldenhofer é aquela cidade que é bacana de defender? Não, era ativar os rafes, né? Campo aberto? Puta, é foda Eu não consigo mandar esse aqui mais nem se eu quiser, velho Fazer o que, né? Pilhou Que chatice Recua Caraca E essa recuada aqui Espero que os anões ataquem agora Você vê que eles estão tomando atenção há tanto tempo aí Que não vai adiantar de nada, né? Esse ataque deles E ele foi para a esquerda Já que o Império perdeu todos os exércitos Quedo Gra professor E ele foi para a esquerda Mas Obviamente E aí E aí Posso A pergina Começar a vacinar aqui amanhã Ahn Ihhh Caraca, Order Tide, velho Que ódio que você me dá, mano Cacete, velho Vou perder meu porto, mano Pra fazer isso, ah, fazer o que, né Ô vontade de se matar desse povo, velho Pelo amor de Deus, mano Do nada, mano Cheio de inimigo em volta, ou cheio de Orc Cheio de Troll, uma esfera Eu vou bater no Império Vou bater no Império, deu a vontade aqui Vou lá tentar machucar ele, velho Com o que eu tenho aqui Provavelmente não, Meg Mas se eu ficar sem império nessa campanha Só torna as coisas mais difíceis ainda Eu tô surpreso que o cara quiser atacar ainda Mesmo com os anões principais Estando de aliado dele, velho Estou pronto para a guerra Ele é genial Isso vai ser feito Moçando agora Formação, marcha Pelas ordens, sim aqui. Na verdade fica os lanceiros ali, os ladinos ficam aqui na direita. Vamo lá, tenta morrer bonito né velho. O catapulta vai ser completamente inútil nessas árvores aqui. Marteladores, bom, tirar uma unidade de marteladores da batalha já dá uma ajuda. Estão prontos prontos, armados e prontos! Os jogadores de arma! O Sigma comenta! O Empirão e o Jaws! O Sigma, me obedece! Nós servimos o Emperor! Os arqueiros de arma! Eu sinto que eu tenho que me jogar neles, para a gente poder pegar esses espingardeiros e dar a volta aqui. Só assim que eu vou conseguir dar dano aos anões. Você pode se jogar aqui. É só um canal bom para ele ficar ocupado. Um espalhão! Pegue a terra! Pegue a terra! Pegue a terra! Sigma comenta! Essa é uma ordem! Para a batalha! Tem que ver! Aliás, vamos! A formação! Corre, a marcha! Os enviões de Siddhar, vá! Conte-nos oresso! Vai! Veja a guerra! Precone-se! Precone-se! Se, seu serviço! Corre! Corre! Sem que o download é bom! Um ponto ali nos meus arqueiros. Não que o nosso flanqueamento é diante de alguma coisinha, mas estamos quase conseguindo flanquear aqui. Atenção! Condições acertáveis! O Sigmar vai! O Sigmar vai! Entendido! Para o Emperor! Sigmar! Rápido! Estamos prontos! Nós salvamos o Emperor! Prontos para a guerra! Estão movendo agora! Estão por aqui! Para o Heldenhammer! O Sigmar chama! Sigmar! Preserva-nos! Guarda-nos! O que você pediu? Estão por aqui! 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 Estão por aqui ou aδica! Beleza-me, do Sting BREXes! Expressablon que o homemстранério atual! Estão por aqui? Estão por aqui! Estão por aqui! Do Sting BREXES! Estão por aqui! Fiquei morto com cada moço aqui, você volta a atirar aqui Beleza O que você pediu? Vá! Rápido marcha Fiquei em posição! Não tem que ir! Apenas a atividade! Estamos prontos! Estão prontos! Apenas a atividade! Apenas a atividade! Fiquei fora! Perda! Nós abençamos! Nós somos Sigmatas! Estrela! Estrela-los por seus fios! Você vai encontrar em breve, eventualmente! Soldados do Império! Rápido, nós estamos prontos! Vá! Senhor! As armas são suas! Apenas a atividade! Apenas a atividade! Apenas a atividade! Apenas a atividade! Fiquei em uma atividade! Apenas a atividade! Apenas a atividade! Prontos! Senhor! Vá! 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 Kurta! O barco! É isso que poderia acontecer nessa campanha! Nós estamos prontos! Não dê-los um incho! Nós conseguimos! Sigma! Show-nos o telefone! Nossas armas são suas! Pegue posições! Evidindo o combate! Não se abençoe! Uma velocidade! Formação e marcha! Prontos para a guerra! Vamos agora! Peguei-se! 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 Cinco amigos! Peguei-se! Soldados do Império! A velocidade! Para a guerra! Eu adoraria salvar vocês, os pingardeiros, mas não dá! Sigmar! Preserva-nos! Para Heldenhammer! Peguei-se! Peguei-se! Vem pra cá! Voltar até o último aqui pra machucar eles, velho! Olryx Graff! Prontos para a guerra! Pegue-se! Para batalhar! Batalhar! Veja-se! Peguei-se! Não se abençoe! Olryx Graff! Peguei-se! Aventar-se! Aventar-se! Aventar-se, senhor! Para a guerra! Aventar-se! O Império endurece! Sim, meu lor! Vem! Estou esperando ordens! Prepará-se para o combate! Move-se! Agora! Prepará-se para o combate! Vem! Aventar-se! Apenas F! O Sigma preserva-se! Nos Estados Unidos são restos! Vem! 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 Guerra! Aventar-se! 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 A velocidade! A velocidade! A velocidade! A de Deus que já enviou! Segura-se! 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 Atira-se no Zorn! Foi brigando de... Igual para igual na resistência com os anões aqui, velho! Segura bem! Nunca duvidei O Alaric está brincando de perseguir a Arqueira ainda Só por isso que a batalha ainda acabou Vai fazer ele fugir, fazer ele fugir Vamos matar o máximo Está escurrando para cá A Arqueira vai pegar o câncer A Guarnição não tem cozinheira Aqui é a Guarnição Tem aqueles Arqueiros ali Mas eu vou matar esse grupo ainda 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 Ok, pegamos o Arqueiro Esse grupo aqui nem tanto Eu não tenho muito o que fazer Para o Império A velocidade A velocidade A Jigmar A preservação A agir A agir A agir A agir A agir Quem não tem muito A agir A agir A agir A agir A agir A agir Öess Agora! Para o Emperor! Estou esperando as ordens! Cabeça-se! Guerra! Prepare-se para o combate! Estão esperando! Prepare-se para o combate! Corre! Estou esperando a distância, senhor! Os deuses de Abanathard! Prontos para a guerra! Sigma! Reserva! Não! Sigma Trolls! Ulrich-T! Retira-se! Olha a história dessa campanha! Perdeu bastante gente aí, Hanovson! Ainda sobrevivi um pouquinho na guarnição aqui, mas acho que... É pouco! Ixi! Ataque de todo lado agora! Ataque de todo lado! Nem vou lutar isso aqui! Se eu não ganha aquela, imagina essa! Agora tem o Winceland na esquerda, o Azag na direita e o cara que reina embaixo das minhas cidades! Tops! 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 Ah, mano! É pegadinha, né velho! É pegadinha! Tem alguém filmando isso aqui, mano! Tá, eu vou recusar porque ele é meu vassalo, eu não perco a vassalagem! É pegadinha, velho! Cadê as câmeras? Que isso? Ah, é rebelião! Quer dizer, é a patrulha! Ah, não precisa atacar ele não, velho! Fica de boa aí! Sim, meu senhor! Ah, vamos vir pra cá! Ah, vamos vir pra cá! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Não vou reparar! Não vou reparar ali! Só para ver as datas principais, eu já estou no lucro já velho! Tanto de ataque eu vou sofrer agora! Agora! Para a sabedoria do vassalagem! Beleza! Glade Lord! Ataque mais aleatório do mundo, velho! Ataque mais aleatório do mundo, velho! Ataque mais aleatório do mundo, velho de Sigma! Vou ensaiar uma parte de agressão com você só porque você foi traíra! Agora é torcer pro Império lembrar que ele tem dois full stack aqui em baixo, né? Agora sai a mel de época, tem que ganhar com um monte de gente da Order Tide? Isso é uma parada que eu não entendo muito de diplomacia desse jogo, velho! Você que declarou a guerra em você, da Order Tide, e aí odeiam você porque você está em guerra com essa facção! Odeia quem atacou, caralho! Ahn... Ahn... Tá... Não tem dinheiro pra me dar essa aqui... É, meus amiguinhos! Não sei se a campanha vai muito longe desse jeito aqui, mas... Vamos tentar sobreviver na medida do possível! Não tá fácil! Pelo menos um aliado está se dando bem na briga, né? Pelo menos um aliado está se dando bem na briga, né? O Grin aí se matou agora... Você teve todo esse caminho da Sylvania sobrando corrupção que você podia ter usado subterrâneo e você escolheu usar do lado do deserto dos Orcs! Ok... Foi espertamente! Muito bem... Sim... Display da fluidez... Tiesseaimer como bater em você, depois... Tiesse! 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 Outro! Tiesse! Tiesse! É, Império, ou você tem um exército aqui ou você vai tomar um épio, cara. Três full stack contra a sua província desgoarnecida aí. Lá vem. Caralho, quanto barba longa, meu filho. Ahn, se a gente ecoar, eu não sei se vai derrotar muita coisa. A gente tem bastante mobilidade, mas eu não sei se a gente ganha não, velho. Vamos lá. O reforço vai aparecer atrás do exército aqui da frente, então vamos ter que enrushar. Sim, senhor. Sim, general. War, Sigma Arcos. Tomar um sanduíche já não, aqui. Montador de porco vem pra cá. Obviamente, minha artilharia vai nascer no meio de um monte de árvore, que eu não posso usar ela direito. Tem que dar aquela colher de chá, né? Sigma guia-nos. Show-nos o foco! Formação! Marcha! Comandar a artilharia! Matador gigante, isso vai machucar bastante a gente. Forheld and hammer! To us, the foe! To battle! Taking possession! Standing by! Understood! Sigma calls! Gray guardian! Fire! Soledias do empire! At speed! O empire enduro! By Galmer! Ready for war! State troops ready! Military ready! Staring by! For hammer! For hand of hammer! Ataque! 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 Chocolate com queijo! Obrigado pelo follow! Chame vindo ai! Provavelmente o final da campanha porque eu estou tomando um pau agora. Ataque! Como que eu sei se eu não pego aqui ainda? Ataque! 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 Minha aliança! Minha aliança declara tudo o que a gente tem em si! Ataque! 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 General! Para o Emperor! Sim senhor! Ataque! 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 Sim senhor! Para a batalha! Ataque! 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 Siga desse monte de árvore! Ataque! A ordem é sempre pior que o caos, Cadu! Ataque-los, cara! Sim, general! Ataque-los! Formação, marcha! Sim, senhor! Para Heldenhammer! Não! Ataque-los agora! O Empire endurece! Vem pra cá, tirando esse cara aqui... Vem pra cá! Olha como eu vou bater no segundo desses exércitos! Socorro! Para Galmaraz! Emperor's might! Não! Pronto! Pronto! Sim, senhor! Pronto! 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 Tem a ordem! Tronto! Sim, senhor! MRB称. Nadie... Pronto! 闔uel! Aqui é o país inútil! Eles chegam no ouv Estranal! Estranal! A velocidade! Estamos prontos! Movem agora! As pernas estão prontos! Estou esperando ordens! Estranho! 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 A ordem branca! Pegue-os! Não deixem seus amiguinhos! Para o antigo! Estranho! Não! Vem agora! Agora! Estranho! 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 O Império! Acende-os! Em velocidade! Pronto! Não dê-os! Estranho! Para a guerra! Estranho! Agora! Estranho! Sim, General! Deixa o porquinho perseguindo! E vocês vêm para cá! Para o Heldenhammer! As armas são suas! Pegue-os! Nós somos o heir de Sigmar! 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 Nós somos o seu! Seus armas são suas! Não adianta-os! Não adianta-os! Rapidamente! Senhor! Nós somos os Sigmar! Seus armas são suas! Seus armas são suas! Não adianta-os! Pegue uma posição! Segundo! Seus armas são suas! Seus armas são suas! Seus armas são suas! Para a guerra! Vamos agora! Vamos agora! Segundo! 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 Aqui fudeu, até fora Some daqui, cadê esse general deles? Acabou municiando a carruagem, então pega a artilheira de volta que eles correram Não vou tirar os porquinhos daí não, e bem mais pra todo mundo, continuar brigando O general deles está a vida cheia ainda Prontos! Prontos! O que você pediu? Unidades de artilheira Pegaram a artilheira de novo, atiram esse cara aqui, barba longa vida cheia Oh, oh, oh! Porra! Respeita aqui, caralho! Os franceses estão esperando! Prontos para a guerra! Caralho! Caralho! Nós servimos o imperador! Sigmar comenta! O que você pediu? Prontos para os franceses! Não achei que ia ter que fazer uma batalha desse nível contra nós Ative! O guardião! Agora! Vamos! Prontos! Prontos! O imperador! Os amigos! Chegaremos! Ainda bem que tu vencei a sortilharia Porquinha! Já precisa estar perseguindo os caras Senão vai ter o exército igual depois. Corpo usar os montes, do jeito que tem que ser nas batalhas. Muito suor e flanqueamento de porco aqui. A gente tá perto da linha aqui, não vai dar pra perceber quase nada. Não vai dar pra perseguir muita gente, não é? Tem que ter coisa pro outro lado, não é? Acelera e é isso aí. Com isso a gente tirou dois full stack deles, né? Mais ou menos. Acho que nem vai alcançar aí não. É, já tá do lado da linha. Beleza, por algum milagre dos deuses estamos vivos. Então vamos aproveitar essa bênção e executar os prisioneiros. Vamos lá. Voltei o que ocorreu? Ufa, bastante coisa mesmo. Para de querer atacar as rags e o patrulheiro, você é louco, velho. Só botar aqui o ponto do carinha. Põe o patrulheiro em marcha. Aqui subir alguém de leve ou não. Então... Ó, beleza. Vamos salvar aqui agora. Salvar aqui agora. E aí Legenda por Sônia Ruberti